A M gutsum cena com cêunuzu Chame wavelength A M Churchum Joga a Mou Pro ar, bora, bora lá Joga a Mou Pro ar, bora, bora lá Joga a Mou Pro ar, joga a Mou Pro ar Bora, bora lá Joga a Mou Pro ar, bora, bora lá enem é uma vez anos Fichê, Fichê, Fichê Fichê Obrigado por tudo, Viva, vocês são foda Ninguém pula na piscina ainda, né? Vamos pular todo mundo pelado Fichê, Foda pra caralho